Ah Ok Minha pausa Sessão É isso aí, bro Tudo Faz o ar, está claro Minha pausa Põe-me Põe-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Bloques estrangeiros Procedência lúcia Camisa de time Seleção bolúcia Negociações internacionais No poder requisitivo Essa firma lucra mais Money million é a fragrância do moleque da favela Coragem short curtinho Parecendo a Cinderela Doze molas dá no pé Dançando lá vem ela Top verde, saia branca, chama a atenção S10 sobe, sobe Não se envolve Vem gravando o videozinho Vai jogar no Tik Tok É brotar na minha favela Pra cortar o meu revolver Não se envolve Minha bro que tá cantando Com o pedão de Robocop Então tu corre Rob é terrorista Então tu corre Tu não se envolve Não gosto de estrupador X9, Alandelão Enterro, caixão fechado No curto, vacilação O som é tipo história É isso mesmo Sou brasileiro Não tenho trava na língua Eu não falo grego Rio de Janeiro Operadora 021 Tipo atentado às torres gêmeas A morte de Bin Laden Guerras territoriais Nada volta mais Como era A vida tá sendo severa Com uma ligação Fila de espera Tipo Drapobal Queria pegar as sete esferas Pelo menos um pedido de paz Na sociedade É da idade Mundo tudo Positividade Quem com a fé Constrói amor Lembra da positividade Nem positivo Nem negativo Nem alto Nem baixo Nem curto Nem mago Nem forte Nem fraco Apenas uma pessoa Ninguém nasceu sabendo Pra nada Nada Ninguém nasceu Ninguém no Ninguém no Lua Lua Lua